For Honor Lembrando-se aí Se inscreva no canal Deixe seu like aí E o seu comentário O que é que você achou Do game, tá? Eu vou deixar 50 mesmo aqui E vamos lá Não houve sinais Aconteceu sem aviso Caraca, velho Olha esse gráfico Putz, aí Parece filme já O fim Chegou para todos Dublado já, né, galera Os vídeos que eu tinha visto Era legendado Os desesperados lutavam para sobreviver Caraca, velho Olha isso Olha que gráfico lindo está Olha que gráfico Olha que gráfico uma chance de haver paz mas o desespero e o respeito raramente andam juntos os vintes os samurais e os guerreiros é uma luta caraca tá muito bonito vem a trilha sonora então tá perfeito em uma guerra de mil anos com os maiores guerreiros já vistos neste mundo e o motivo da guerra se perdia na história porém aqui estão eles ainda buscando um indício de paz vou ajudá-los a lembrar a ana covardia velho eu sou a pólio e eu sou a guerra a honra e aí sim Por quem você lutaria? Sua escolha não limita qual herói você pode usar no jogo, os cavaleiros de Ashfield são exemplos impetuosos de força, enviados pela legião de ferro para pacificar o local. Acabaram tomando gosto pela liberdade e fizeram de Ashfield seu lar. Os vikings de Valkyrie chamam os vales congelados de lá e invadem vizinhos para compensar a falta de recursos em suas terras, ou samurais. Cara, eu amo samurai, véi. Os samurais do Mung saíram de uma guerra civil que os fragilizou, ainda assim as caças rivais têm uma determinação em comum. Proteger o território e punir seus vizinhos. Cara, eu vou fazer com samurai, tá? Porque eu amo samurai. Aleatório confirmar e crie seu emblema. Caraca, a gente pode criar um emblema de clã, véi. Simbolo, co. Vamos aqui, símbolo. Vamos subir aqui para a gente ir para o primeiro, né? Como a gente é samurai, cara, se a gente fosse guerreiro eu poderia até botar um dragão. Como a gente é um samurai aí, vamos ver aqui. Temos o símbolo da água, do gelo. Olha a trilha sonora desse jogo, cara. Como tá maravilhoso. Maravilhoso. Tem muitos símbolos aqui legais para guerreiro, né? Olha, peças de xadrez. Uma casa aqui. Parece meio que japonesa, né? Cara, como samurai repercute muito em dragões, essas coisas, eu vou de dragão mesmo aqui. A cor, só pode escolher essa, será? Não. Será que tem um vermelho aqui? Tá aí, meu vermelho. Transformar. Posição, redimicionar, girar. Ah, tá. Beleza. Move para trás, aleatório, fundo. A gente pode mudar aqui até o fundo do nosso clã, cara. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, vamos botar um dragão das águas, né, velho. Vamos ver. Vamos transformar aqui esse fundo aqui, cara. Agora eu vou mexer no meu dragão aqui, tá, eu volto ele mais pra cima, diminuir um pouquinho, tá aí, confirmar, meu clã. Novo objetivo de missão, caraca, olha o gráfico desse jogo, tá muito bonito, e aqui é só a demo ainda, hein, olha a movimentação do personagem. L2 para travar a mira no inimigo como modo de guarda. Solte L2 rapidamente, depois mantenha L2 pressionado. Ah tá, pra gente mudar de inimigo. Solte L2 e pressione L2 novamente pra mudar de inimigo. Agora é determinada a direção dos seus ataques e bloqueios. L2 para ativar a guarda e alavanca R para direcionar. Beleza. Ah tá, guarda na direita, guarda na esquerda ou guarda em cima. Isso aí. Segura L2. Segura L2. Caraca, né, já vem? Meu Deus, não tem nenhuma porradinha. Tô com medo, hein. Para bloquear, use a mesma direção do ataque inimigo. Beleza. Beleza. Caraca, a movimentação tá muito. Vem logo um guerreiro, cara. Bloquear a esquerda. Ah tá, mostra lá o inimigo. Uma setinha lá onde o inimigo vai atacar, tá? Isso aí. Bloqueio a direita agora. Tá, beleza. Mostra uma setinha, mas na certa de acordo com o nível do inimigo essa setinha vai ser bem rápida, né? Conseguimos agora a defesa em cima. Já aumentou um pouco a velocidade. Isso aí, conseguimos. Bloqueio ataques inimigos. Ai, esquerda. Objetivo concluído. Em cima. E esquerda. Objetivo concluído. Para interromper o treino, mantenha pressionado fora da guarda. Beleza. Ai, velho. Onde esse cara vai me atacar? E direita em cima. Tá aumentando a velocidade, hein. Isso aí. Olha a movimentação do que tá o personagem, cara. Esquerda. Em cima. Ele dá uma enganada agora, hein. Direita. Em cima. Esquerda. Direita. Direita. Caraca. Direita. Tá bom já, né, Jin? De defesa, cara. Objetivo concluído. Beleza. Ataque agora. Ataque onde o inimigo não posicionou a guarda. Beleza. R1 para um ataque fraco. R2 para um ataque forte. Beleza. A gente tem que posicionar e alavanca R e depois apertar R1 para ataque fraco ou R2 para ataque forte. Nossa, a ver de atacar, então. Boa, garoto. Isso aí. Toma lá, piada. O objetivo concluído. Novo objetivo de missão. L2. R mais. R2 agora, hein. Para a gente atacar com R2. Tá. Opa, defendeu bonito. Toma. Toma o seu. Objetivo concluído. L2. Ou R1. Beleza. Vamos lá. Toma logo o seu aqui. Toma aqui. Caraca. Estamos ficando bom. Beleza. Vamos dar continuidade. Novo objetivo. Para checar a lista de golpes do seu herói, pressione options. Beleza. Golpes. Renome. Ganhe mais renome ao lutar em desvantagem. Controlar objetos e matar inimigos para desbloquear seus talentos em uma partida. Aurora de Aço. R1, R1, R1. Inevitável. R1, R1. Mais R2. Estilo Dragão. R1. R1. R2, R2. Modo Vingança. Temos aqui. Reforça dano e vida. Os ataques se tornam interruptos. Aparar e arremessar derrubam os inimigos. Ataques são aparados automaticamente ao ativar. Modo Vingança, cara. Iniciadores de sequência. Quebra capacetes. Golpes velozes e quebra de guarda podem iniciar sequências. Espada rasteira, R3 mais R2. L3 mais R2. Racha crânios. Para cima, X e R1. Golpe rápido para trás. X mais R1. Ataque com agarrada. Para cima, X e quadrado. É, vai demorar um pouquinho para a gente gravar aí os combos, mas... Vamos embora. E agora, cara? Vai estar muito bonito o jogo, hein? Vamos lá para o nosso ponto A na certa, né? Conquiste a área A. Vá para a área A. Beleza. E a movimentação do personagem está muito legal, né? Certeza que a gente vai poder mudar de armadura aí, né? Essas coisas aí, tudo. Opa, já temos ali um... Para conquistar uma área de controle, mate os inimigos que a defendem e não deixe nenhum adversário se aproximar dela. Tá, filho. Já sei que você quer brigar comigo. Ai, velho. Ai, velho. Ai. 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 Tá. Ai. Toma. Eu tô esquecendo de direcionar meu golpe. Tem que direcionar meu golpe. Tá. Agora sim. Lembrei de direcionar ele. Minha área tá azul. Ponto B, cara. Vai para a área B. Pressione X para esquivar em cambalhota. Ah, tá. Zook nos... É impossível travar a mira em soldados. Solte L2 e depois R1 ou R2 para matá-los. Beleza, então. Caraca. É muito... Isso aí. Mate inimigos para ajudar os soldados a empurrar o front. O front. O front é nosso campo de batalha, né? Certeza aí. Nada, paixão. Aqui não. Vamos lá, vamos empurrando o front. Olha, tem um grandão ali do nosso lado, hein? Vê. Não! Vamos lá, vamos empurrando o front. Ó, tem um grandão ali do nosso lado, hein? ai seu ursinho puff quem mandou você me pegar o cara me pegou de costa cara da covardia ó grandão aqui ai esquiva garoto esquiva que tem gente brigando aqui atrás nós tem que ver vamos galerinha vamos avançar com a temos que ponto seu a gente já dominou ali eu vou lá no ponto c subindo que isso aqui cara mais uma batalhinha usa esquiva na hora certa para evitar ataques agora vai mandar usar esquiva beleza tá eu já sei que você quer me bater vamos lá então ai ai caramba toma quase estou esquecendo de mirar meus golpes cara ai chegou outro vamos ser bom né eu sou mais rápido que você cara são samurai só na barriga dele vai isso aí outro aqui vem a temos que esquivar temos que incluir concluir o treco ali de esquivar vai aqui que esquivar na hora certa velho toma ai vai tom seu ganhado objetivo concluído aí de treinamento não quero não quero mais bora voltar lá na invasão concluir nosso treinamento de esquiva ali agora vamos ajudar aqui nossos brother o cara tá muito cara tá vermelho ali já o grandão vamos tomando frente aqui de batalha será que é aqui mesmo que a gente tem que ir cara acho que não né esse cara tá nascendo aqui tem dois x lá em cima ponto a ali e 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 Ah, tá. A gente tem que seguir todas as vezes. Isso aí. Quebrou guarda. Ataque fraco. Rápido. Quebrou guarda com quadrado, né? Novo objetivo de missão. Arremesso inimigo. L2 para travar como sempre. Quebre a guarda do adversário e encaixe uma quebra de guarda para arremessar o adversário. Quadrado. Depois quadrado de novo, será? É, quadrado para quebrar, depois quadrado para arremessar. Rápido. Tá, é para deixar ele tonto. Conquistado aqui. Derrote inimigo. Fique na área C. Objetivo concluído. Treino concluído. Parabéns. Você recebeu 2 mil. Caraca. Retornou ao menu principal. Acabou, cara. Beta, será? Multijogador. Partida rápida. Partida personalizada. Como jogar. Voltar ao menu. Personalizada. Loja. Loja. A gente tem que ficar aqui para comprar, né? O jogo. Social. Opções. Multijogador. Vamos, então, parar o vídeo por aqui, né? Tudo. E vamos fazer outro vídeo aí com o modo multijogador. Aquele vídeo lá foi a entrada do jogo, na verdade, né? O prólogo. Então é isso aí, galera. Beleza? Se você quer saber mais um pouco de For Honor, veja o vídeo 2, então. Lembre-se aí de se inscrever no canal, deixar seu like e o seu comentário. Falou aí. Um abraço. Um abraço.